A riqueza cultural dos povos africanos é revelada em novo livro de Evaristo de Miranda. Em A Geografia da Pele, o agrônomo e pesquisador da Embrapa reúne experiências curiosas que teve com etnias pouco conhecidas. No bosque plantado com espécies da Mata Atlântica, na Embrapa, monitoramento por satélite em Campinas, interior de São Paulo, o agrônomo Evaristo de Miranda, diretor-geral da unidade, relembra pesquisas realizadas na África Central, em países próximos do deserto do Saara, quando estudava na França na década de 70. Estava havendo uma seca enorme lá no sul do Saara, muita fome, muita miséria, e houve toda uma ajuda da Europa, mandar comida, mandar médico, mandar coisa, mas eles acharam também que era importante mandar ciência. E abriram para propostas de pesquisa. Eu fiz uma proposta para estudar a relação entre ecologia e agricultura. Ver se era a ecologia que estava prejudicando a agricultura, vamos dizer assim, porque veio uma seca que estava causando grandes danos à agricultura, ou se era a agricultura que tinha desmatado, destruído os recursos naturais e que estava causando também problemas ecológicos. E você tem um pouco essas duas versões, né? E eu tentei trabalhar isso lá na época, e foi a base do meu doutorado, e nunca mais eu abandonei isso. E como garantir que biodiversidade e água sejam mantidas nas regiões onde predominam as monoculturas, plantações de uma espécie só? A agricultura, ela tem esse papel. Ela tem que preservar o solo, tem que preservar a água para ela e para o meio ambiente. E isso se faz com tecnologia. Um exemplo é o plantio direto na palha. No Brasil, em quase 40 milhões de hectares, a gente não ara mais o solo. Ao não movimentar o solo, a gente reduz a erosão, enriquece o solo em matéria orgânica, armazena mais água no solo, né? Isso reduziu muito a erosão, melhorou a qualidade de água no abastecimento. Tem que reduzir o uso de agrotóxicos, defensivo agrícola. As experiências no continente africano resultaram no livro A Geografia da Pele, um brasileiro imerso na África Profunda. O pesquisador conviveu com vários povos africanos do Níger, Chade e Mali. A primeira etnia foram os ralçás, agricultores. Depois eu trabalhei bastante com os fulanis, ou com os pelos, que é uma etnia de pastores, de gente que vive cuidando de gado. E que é uma das únicas etnias do mundo que não tem território, eles não têm território. E mais ao norte eu trabalhei com os toaregs, que são brancos, são nômades, aquele pessoal que todo mundo conhece, de coberto, de panos, né? Vivem no sul do deserto de Sara. Em A Geografia da Pele, o início do primeiro capítulo dá uma boa ideia do que vem pela frente. Diz assim, Minha pele não suportou três anos no deserto do Saara. Animado pela ousadia dos deuses da juventude, não percebi o quanto era tatuada pelo sol, pelo vento, pela vegetação, pelos animais e pela seca. Hoje, uma estranha geografia marca minha epiderme. Estes insetos, as cantáridas, queimaram o autor do livro, produzindo inusitadas tatuagens que ele prefere não mostrar. Eles não estavam me queimando, eles estavam escrevendo uma mensagem. E quando eu disse que não tinha interesse nisso, eles falaram, não, mas pode ser que a mensagem esteja para nós através de você. Então você tem que saber, sim, nós precisamos saber o que ela está escrevendo aí. E aí eles me mostravam os escritos que tinham neles. E cada pessoa era um verdadeiro capítulo de livro, você juntava várias pessoas, podia ler muita coisa, né? E aí eu acabei me interessando, então, por essa caligrafia dos insetos, né? De forma muito hesitante, né? No começo. E o livro percorre toda essa história da pele que vai sendo marcada mesmo, mas marcada pelos elementos, pela natureza. Ao mesmo tempo que marca a sua alma, marca o seu universo interior, né? Cria uma espécie de cosmos particular para cada um. Esse contato com outras culturas traz à tona essa necessidade da gente estar mais aberto e buscar aprender com outras realidades? Eu acho que sim, você só se conhece diante de um outro diferente. Nós temos essa história mesmo da mistura no Brasil, né? De povos, de culturas, de acolhimento, né? Acho tão bacana, hoje a gente está aqui, eu estou no município de Campinas, nós estamos recebendo 600 famílias sírias, né? Que coisa bacana, né? É isso, né? O Brasil. E ao mesmo tempo que você falou, é verdade, você vê na Europa, passear, está no mesmo país contra e a favor dos imigrantes, né? O outro diferente e assusta. Eu me assustei muitas vezes com eles na África, né? Mas me ajudou a me entender. É isso, né? Tchau, tchau.